Olha só gente, estou trazendo aqui pra você fornecedores do Modo Center Santa Cruz. Pra você que está chegando aí então, se liga aí que está chegando uma sequência de fornecedores pra você aqui, viu? O vídeo é sempre um pouco grande agora. A gente está trazendo vários fornecedores em uma sequência aí bem legal pra você, com vários preços, mercadorias, fornecedores novos. Então a cada vídeo você assiste completo aí pra pegar os contatos, pessoal. Contatos valiosos aí então pra você investir na sua loja, né? Pra você que quer ganhar aquele dinheirinho aí então na sua cidade, investir em roupas, com certeza. Segue aí o Vendas Toritama em região e leva aí as ótimas dicas de fornecedores que a gente tem pra você. Um deles, já estou trazendo aqui, Moda Plus Size pra você. A gente está trazendo aqui a Look Plus com peças a partir de 40 reais a gente tem pra você. Olha esses vestidos, gente. Vestido aqui, ó, muito legal mesmo, na renda. Olha lá em cima a gente tem uns cropped ali então. Pessoal, merece like essa mercadoria. Então já vai deixando aí seu like, seu comentário também, tá certo? Moda Plus Size. Eles também estão trabalhando com esses vestidos. Olha os vestidos, no viscolinho, gente. Moda aqui, ó, no viscolinho. A gente tem pra você. Olha a jaqueta. Também tem jeans aqui, viu? Jeans 100% a gente tem aqui pra você na Look Plus. Você pede aí o catálogo porque toda semana eles estão atualizando aí o catálogo deles. Então aí você pede esse catálogo. Fala que viu aí no Venda da Sertama e Região e leva já pra sua confecção esse super fornecedor. São peças do 46 ao 60. O pessoal estava me pedindo aí, então, roupas de número 60. Então esse fornecedor tem. Aí você pede aí o catálogo com eles e eles vão te mandar aí, então, o catálogo atualizado. Olha o contato deles aqui pra você. Olha só. A Look Plus está aqui no Setor Azul, Rua G, Box 16, aqui no Moda Center Santa Cruz. Contato já é pra você, viu? 0819-9971-7026. Também sai no Instagram. Pessoal que está aqui, parceiro aqui do nosso canal Venda da Sertama e Região. Galera, você então aí conferindo essas ótimas mercadorias. Olha esses vestidos, gente. Vestido aqui, ó. Bem legal aí pra você. Esse é o viscolinho. As mercadorias vestem até o 60, do 46 ao 60. Está linda demais, pessoal. Muito top. Olha lá em cima os croppedis pra você levar aí pra sua confecção. Moda plus size. A gente está trazendo aqui pra você esse super fornecedor, a Look Plus, que está aqui, então, esperando você. Olha esse look pra você. Com o cinto aqui, ó. Esse aqui é o tecido, a calça é a Prada, né? Calça Prada aqui, gente. Esse faz entrega aí nas excursões, a partir de 10 peças. Está fazendo entregas aqui no Maldacete Santa Cruz. Beleza? Então aí você conferindo com a gente. Esse vestido aqui está bem legal, viu? Bem legal aqui, ó. Bem top. E você então aí conferindo com a gente esse super fornecedor, parceiro nosso aí, então, do canal Venda da Sertama e Região. Essas mercadorias estão muito lindas. Você então encontra aqui sempre ótimos fornecedores e ótimas dicas, então, no Venda da Sertama e Região. Puxa aquele mega like aí, viu? E compartilha nossos vídeos. Com certeza aí. Acompanhando aqui esse super fornecedor no Moda Center Santa Cruz, a Look Plus. Vamos aí trazer mais fornecedores pra você. Vamos então. Olha só, gente. Já estou de volta aí com você, trazendo aqui mais um super fornecedor, galera. Olha só essas peças que eu estou trazendo pra você. Fornecedores novos, hein? Assiste os vídeos completos, porque você sabe que a cada vídeo tem novos fornecedores. Então, esse é um deles. Está chegando aí, então. A Ami Glamour Rosa está aqui esperando você. Com esses lindos looks aqui, ó. Pra você então, pra toda mulherada aí. Pra você levar pra sua confecção, gente. No tecido Duna e também no viscolinho, a gente tem aqui pra você essas mercadorias. Olha só. São peças, os bóres a partir de 18. Não é isso? A partir de 18. Os cropped também? A partir de 18. 20 reais os cropped. Olha só. Bóre é 18, não é isso? É isso. Bora é 18. Cropped, 18 reais. Gente, olha só essa mercadoria que a gente tem aqui pra você. Na, olha só. Ami Glamour Rosa está aqui esperando você. Esse aqui já é no Duna. Esse é o tecido Duna. Está muito sucesso aí esse tecido. Está de quanto esse cropped? 25 reais. Gente, olha a variedade que eles têm aqui pra você. Em mercadorias. Faz envio, né? A partir de quantas peças? 10 peças. 10 peças. Esse aqui é um vestido? 10. Um vestidinho. Macaquinho. Está de quanto ele? 39. 39. No tecido Duna, gente. Tecido Duna, hein? 39 reais. Tem muita variedade. O viscolinho aqui está de quanto? O viscolinho? 30. 30 reais. Gente, olha só. Os preços. 18, 20, 25, 30, 39. São vários preços. Então aí sempre está atualizando o catálogo. Envia a partir de quantas peças? 10 peças. Deixa eu trazer já esse contato aí pra você pedir essa mercadoria. Está muito linda mesmo aí, viu? Olha só. 0819-7318-5452. 0819-7318-5452. Está aqui esperando você. A Amiglamur Rosa está aqui, então, no Moda Center Santa Cruz. Deixa eu procurar aqui o box. Olha só. Box 13, Rua F. No Setor Azul. Olha só. Setor Azul. A gente está aqui no Moda Center Santa Cruz com essas lindas mercadorias. A Amiglamur Rosa está aqui esperando você. Gente, olha só. Lá em cima. Eles trabalham aqui com os tecidos viscolinho. Esse aqui, o Duna. Beleza, Duna. E também o suplex. Aqueles bodes ali, ó. Você está vendo ali? Ali é o suplex. Está aí, então. Com essas lindas mercadorias. Vocês estão aí conferindo com a gente. Fala aqui, viu? No Venda da Soricama e Região. E leva já pra sua confecção essas lindas mercadorias. Está top, pessoal. É pra você levar pra revenda. É pra você vestir aí no seu dia a dia, né? Então, a mercadoria está muito legal mesmo aí. Vamos em busca de mais fornecedores pra você. Já aqui nesse vídeo, você conferindo com a gente. Esse super fornecedor. E a gente vai trazer mais aí na sequência pra você. Vamos então. Olha só, gente. Já estou de volta aí com você. Trazendo aqui mais um super fornecedor. Pessoal, assiste os vídeos completos. Deixa aquele mega like aí pra essas mercadorias que está chegando, hein? Olha só as blusas de 20 reais que estou trazendo pra você nesse fornecedor. Olha só então aí. Adoro em moda feminina. Está aqui esperando você com essas lindas blusas ao preço de 20 reais. Tem também aqui a moda em alfaiataria, gente. Olha só as calças que a gente tem pra você. A calça está de 50, 55, não é isso? O shortinho aqui está de 40 reais de moda em alfaiataria. A gente tem aqui pra você nesse fornecedor. Olha o conjuntinho que a gente tem aí pra você ao preço de 40 reais, pessoal. Bem legal, né? Aqui também a gente tem essa blusa de 20 reais a blusa. 20 reais a blusa. Está bem legal pra você aí, viu? Essa mercadoria está linda demais. Olha só essas calças que a gente tem aqui, tá certo? Ao preço de 55 reais em moda alfaiataria. Você então aqui está chegando? Pede já essa mercadoria. Leva aí pra sua confecção. E fala que viu no Vendas Toritama em região. Trazer esse contato aí pra você, viu? Setor Azul, rua Fbox 17. Está aqui esperando você. Adoro em moda feminina. 0819-9409-8791. Fala aí com o Marcos. Meu xarai está por aqui, ó. 0819-9196-6822. Gente, setor Azul, rua Fbox 17. Mercadoria está muito linda aí, viu? Blusas de 20 reais. Conjuntos aqui de 40. Calças bem legal aí pra você. Modas em alfaiataria. Encontrei aqui pra você. Quem está procurando aí então essa moda? A gente já está trazendo aqui pra você esse fornecedor Adore. Olha a quantidade de mercadorias que tem aí pra envio. O envio é a partir de quantas peças? 10 peças. 10 peças, gente. 10 peças, hein? Só aqui em Santa Cruz, hein? Vocês enviam, né? A partir de 10 peças. Pessoal, nas excursões, você então aí pede essa mercadoria. Eles enviam aí então pra todo o Brasil via excursão em transportadoras aqui no Moda Center. Essa blusa aqui está bem top, hein? Esse é o crepinho, né? Crepinho, gente. Olha só. Mercadoria legal aí pra você. De 20 reais. A gente está trazendo aqui no Vendas Toritama e Região. Vamos trazer aí mais um super fornecedor pra você já nesse vídeo. Pra você então aí conferindo com a gente. A gente abraça você e agradece sempre pelo carinho. Vamos trazer mais um fornecedor pra você? Vamos então? Olha só, meu povo. Já trazendo aqui pra você esse super fornecedor que está aqui no Moda Center Santa Cruz. Trazendo aqui, ó. Rua F, Box 18, está aqui a Paulinha Langerie. Paulinha Langerie tem pra você aqui, olha só o que eu encontrei aqui pra você, ao preço de 15 reais. Olha só, ou melhor, Baby Dolls, Camisola, Langerie, você encontra aí nesse fornecedor, viu? Está aqui esperando você no Moda Center ao preço de 15 reais. Você não está acreditando, né? Ao preço de 15 reais. Qualquer uma dessas peças aí está ao preço de 15 reais. Tem uns conjuntinhos aqui, ó. Pra você. Com renda, short, beleza. Tem as camisolas. Eles trabalham também com o GG. GG está ao preço de 17 reais. Olha só, essa mercadoria, pessoal. Está aqui então no Moda Center Santa Cruz. Esperando você com essas lindas roupas aí então pra você. Baby Doll, Camisola, conjuntinhos aí então pra você. Roupas de dormir aí pra você, né? Olha só, 0819-9405-3028, 0819-9275-1836. No Moda Center, Setor Azul, Rua F-Box 18. Esperando você aqui com peças ao preço de 15 reais. Gente, 15 reais aqui, ó, pra você. Faz entrega e inscrições, amiga. Entrega e inscrições. A partir de quantas peças? 10, 20 peças aqui no Moda Center, não é isso? Gente, no Moda Center, olha só, Paulinho Langerie está ali então esperando você. Tem também aí no Instagram aí então. E você conferindo com a gente esse super fornecedor que está aqui no Moda Center Santa Cruz. Você então aí fala que vem no Vendas Toritama em região e pede essa mercadoria, pessoal. Pede já mercadorias. Está muito lindo aí então pra você levar pra sua confecção. Gostei aqui das cores. Está muito legal essas cores aí, viu? Olha só, Rua F-Box 18, no Setor Azul. Bem legal aí. Deixa eu trazer mais um fornecedor pra você aqui do Moda Center Santa Cruz. Você então aí já conferindo, deixa aquele mega like. E vamos aí trazer mais um super fornecedor pra você já nesse vídeo. Vamos então. Olha só, pessoal. Já trazendo aqui pra você esse super fornecedor com cuecas box, hein? A Victual que está aqui esperando você no Moda Center Santa Cruz. Gente, fazendo envios aí então pra todo o Brasil via excursão, transportadoras e correios. Olha só, tem elas assim. Esse é algodão, né? Sim. No algodão, gente. Tem pra você aqui as cuecas box. Deixa eu trazer já esse contato aí pra você da Victual. Pra você que está procurando aí cuecas box. Olha só. 0819-96-46-7077. 9132-9295-9286-1911. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui o setor. Setor Azul, rua F, box 19. Olha só, gente. Cuecas box em algodão pra você. Tem essa variedade aí pra você levar pra sua confecção. A partir de 30 peças faz envio, né? Envio. Gente, os preços aí então, você dá uma conferida no catálogo deles. Pede o catálogo, porque são muitos preços variados. Mas aí você confere com ele aí o catálogo que ele vai passar pra você aí. Então, preços, valores, formas de envios. Está aqui no Moda Certa Santa Cruz. Contei pra você aqui. Cuecas box. Aqui no setor azul, rua F, box 19. Está esperando você a Victual. Brincadoria muito linda, gente. É um get-top aí pra você, viu? Olha só. Bem legal aqui. Tem aqui, ó. Esse algodão aqui é bem trabalhado. Tem um relaxando muito bom mesmo. Trabalha também com infantil, não? Infantil. Infantil também, né? Ah, tem um infantil aqui, gente. Esse infantil aqui, ó. Pra você. Beleza? Trabalha aí com infantil em nitrofriba e algodão também. Então, aí você que está chegando, pede já. Então, Cuecas, Victual, Adulto e Infantil está aqui no Moda Certa Santa Cruz. E o Vendas Toritama e região está trazendo aqui pra você esse super fornecedor. Olha só, algodão, infantil, variedades ali pra você. A Victual tem aqui, então, no Moda Certa. Beleza? Galera, mais um vídeo aí pra você no canal Vendas Toritama e região. E a gente abraça você e agradece aí sempre, sempre pelo carinho. Deixa aquele mega like. Compartilha nossos vídeos. E todos os dias tem vídeos novos aí, então, com novos fornecedores. Então, vai deixando aquele mega like, compartilhando, então, os nossos vídeos. Contatos fornecedores, você encontra aqui. Então, leva aí novidades pra sua confecção no Vendas Toritama e região.